Estamos encerrando a etapa petrolina do circuito SESC de corridas, com mais de 600 corredores e corredoras distribuídos no nosso percurso de 5, 10, 15 quilômetros, mais um percurso extra-oficial de 2,5 quilômetros com pessoas de 50 a mais. Essa corrida é muito organizada, prepara a gente, incentiva e eu estou aqui não para competir, mas para participar porque aos 66 anos eu resolvi participar das corridas. Estou muito feliz. É sempre muito bom estar dentro das iniciativas de esporte do SESC. Esse já é meu segundo ano participando do circuito na etapa aqui de petrolina e a minha expectativa é a melhor. É muito legal ver o SESC fazer essas iniciativas, trazer e fomentar o esporte aqui no semiáreo do nordestino. E o legal é que as últimas edições o SESC está fazendo corrida de 15 km, foi a corrida que eu fiz dessa vez, foi a corrida que eu fiz da última vez também. E assim eu acho fantástico, essa corrida bem organizada. E eu quero parabenizar demais o SESC por essa organização maravilhosa. É uma corrida tradicional, a corrida do SESC, né? E se Deus quiser, ano que vem, estamos juntos de novo.